Vamos com o Fael Toreiro, o Sérgio, o que você estava fazendo sábado à noite nos embalos? Os embalos, vai ficar um show, né? Um show? Será esse aqui? Nove horas, Mineirão. Ficou feliz com a vitória de hoje e muito feliz por estar no 10 segundos colocado e almejando a sexta posição. Eu quero que o que quiser continue assim, jogando em casa, pra frente, mais tranquilo. A comemoração da torcida nasceu com o Ávila. E nasceu de novo, ainda maior, com o Robinho. O futuro do Cruzeiro é mirar o G6 agora. Eu acredito no G6. Se é uma questão de nascer... Eu já nasci cruzeirense, com os olhos azuis e com o cabelo branco. Que os olhos do Cauã vejam renascer a esperança. E ver o Cruzeiro engatar a segunda vitória seguida em casa, já é um bom começo. Muito mais que 2x0, foram três pontos que serviram pra afastar o Cruzeiro um pouco mais da zona de rebaixamento. Três pontos que fazem a fé do torcedor, essa sim, ganhar corpo. Um amor pelo time, né? Sangue azul que corre na aveia. Torcedor que simbolicamente dá o sangue pelo time, merece ver ele crescer. Que bom que eles vieram aí nesses dois jogos. Nós podemos dar a vitória a eles, pra eles passarem um domingo tranquilo. E que sigam, que sigam nos apoiando, que nós estamos fazendo de tudo pra melhorar a nossa situação. E quem ainda nem cresceu, pode ser gigante no amor. Se o Cruzeiro cair, eu posso até morrer, mas eu nunca vou separar do Cruzeiro. Morrer de alívio. É esse o sentimento que está, de fato, nascendo para o Cruzeirense. Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Por onde você for! Só pra ver você jogar com o coração, com o calor! A reportagem da Isabel Aguimarães, na lente sensacional do Zé Geraldo da Silva, flagrando essa fé cruzeirense, Serginho. Está mais aliviado? Muito mais, né? E essa torcida que eleva o Cruzeiro, que coloca o Cruzeiro sempre na primeira divisão. E é muito bacana. Parabéns à Nação Celeste, mais uma vez. E os Cruzeirense estavam com medo mesmo, né? É. Porque eu estava no meu aniversário do Xará, lá, o Otávio de Piracema. Festão, música ao vivo. Na hora que começou o jogo, os cruzeirenses todos foram, ficaram rezando lá pertinho da televisão. E na hora que saíram os gols, eles no alívio danado. Realmente, aliviou. Mas não afastou a segunda bola ainda não. É, acontece que nós estamos aliviados. Você não, está com um peso grande nas costas e vai cair. E o Bruno Rodrigo, diante dessa vitória, nessa situação de melhora do Cruzeiro, está feliz da vida na Zona Mista Exclusiva com Isabel Aguimarães. Ele e os filhinhos. Olha só que bacana. Você é muito paizão, né, Bruno? Às vezes a gente te vê lá na toca, com o filho, brincando. A gente tem várias imagens suas jogando lá. Você é paizão, né? Sou, sou. Acho que duas bênçãos aí na minha vida. A gente quis muito a chegada deles. E agora que eles estão aí, a gente tem que cuidar da melhor forma possível, dar todo o carinho possível. Um aspecto que um torcedor citou ali agora, te agradecendo, mandando mensagem pra você. Bruno Rodrigo, obrigado. O Rafael não teve trabalho nenhum por sua causa hoje. É gostoso? Aí, ó. A outra bênção chegada. É gostoso receber esse carinho e principalmente saber que foi bem desempenhado o seu papel, com uma vitória melhor ainda? Sim, sim. Isso é importante. Dá um ânimo a mais pra gente, né? A gente, infelizmente, está nessa situação aí na parte da Bela, está brigando, mas a equipe vem lutando, vem fazendo bons jogos e a gente espera continuar assim pra que a gente possa se afastar cada vez mais dessa parte de baixo aí da tabela. Beleza, agora dá um tchau aqui pra todo mundo. Dá um tchau. 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 Bacana, né? Família é muito legal, né? Família é legal. E esses meninos devem ficar no apeto quando a bola vai na área. Não, papai, não, papai. Gol contra não, papai. Mas não é ele que faz gol contra. Quem faz gol contra no Cruzeiro não estava em campo. E Ezequiel jogou no seu lugar. Então tá. Faiol Lima, você falou que o Ábila não se lembrava do gol. Vamos ouvir a entrevista dele. Ganar um jogo importante que necessitamos para calar na tabela, para generar mais confiança no equipo, na gente, na diretoria, dar mais tranquilidade. Primeiro gol que você fez em 11 minutos, primeiro tempo. Não lembro muito. Passou muito tempo já. Temos que olhar agora de novo para lembrar como foi. O Ábila, e o que dizer para esse torcedor, sábado à noite, sempre apoiando o Cruzeiro, você que é um ídolo da torcida, como agradecer a torcida pelo apoio? Nada, nós temos que devolver com triunfo. E ele agora tem que ir a dançar, a bailar, a desfrutar da vitória do Cruzeiro. E ele agora tem que ir a dançar.